Um novo dia que começa e lá vamos nós, né? Precisa fazer corda. Será que isso aqui ajuda em alguma coisa? Deixa eu ver, mais uma corda. Corda Brasil. Ai, 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 calma. Solta! Sai, Jeff Fina! Sai! Não! Ah, então é o T-Cake que tá chamando a Jeff Fina aqui. Tô manjando já. Bonito, hein, T-Cake? Don't call Jeff Fina in my boat, please. Thanks. You're welcome. Pega esse aqui. O que eu tava fazendo? Eu perdi. A rede. Ah, seria assim, né? Deixa eu ver, eu vou colocar aqui. The Beautiful Place. Tem coisa ali. Caraca, eu não acredito. Eu tô sem madeira, galera. Sai, Jeff Fina! Sai, Jeff Fina! Esses barquinhos aí, eles são bons porque tem uns itens raros nele, às vezes. Ai, 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 ai. Esse headset novo tá me machucando. Ai, ficou longe. Pior que vai quebrar até o meu anzol. Vem, barril. Deixa eu ver. Despoluindo o mar. Ah, então, né, Hiro? O emprego que eu consegui aqui não tava dando mais pra viver como youtuber. Aí, eu virei limpador de oceano agora. Baixa. Eita. Caiu alguma coisa, hein? Você tava com dor de barriga enquanto eu fingia que eu olhava pra frente, eu... Eu... Então. Acontece. Não tinha o que fazer, galera. Mãe Natureza me chamou. The nature's call me. The bluff is me. Aqui! Venha! Madeira! Tá, eu preciso fazer isso aqui. E eu preciso fazer isso daqui. Eu tô ficando sem corda? Eu tô ficando sem corda. Pra trás. Será que vai? Ah, sumiu. Pra frente, vai. Lá tem um barril. Vou tentar pegar ele. O que que tem aqui? Uma folha. Interessante. Empolgante. Pensava que era um trabalho voluntário. Não, eu ganho pra isso. Tind é fina. Espírito animal. Animal, né? Animal mesmo, meu Deus. Sai daqui, ai. Acho feio. Feio. Hum, nossa senhora. Ai, não. Tira da boca. Comia de fina cru. Não quero falar sobre isso. Como é que eu planto uma palmeira? O que que eu preciso? Esse aqui, né? Tipo, eu não mato o tubarão nem porque eu quero matar o tubarão. Se eu não fizer isso, ele vai destruir tudo. Eu não posso. Deixa isso acontecer. Meu barco tá ao contrário. Não sei o que aconteceu. Eu viro. Ali, ó. Deu o new shark. O shark chegou, galera. É, eu acho que não passou nada de importante aqui. Eu quero pegar os barris. Não. Hello. Vai. Vai com a tua vida, vai. Quando matar o tubarão, bate nele com a lança. Ele dropa mais carne em a cabeça dele. Hum, bom saber. Tem um negócio ali, hein? Tem um treco ali na frente e parece ser grande, hein? O que é isso aqui? Os machados aqui? Alguém sabe? Ah, tá de zoa. O que é? Eu não peguei nada. Ai, tá aqui em cima. Caraca, que dificuldade pra fazer o negócio. Parafuso. Ufa. Nossa senhora. Aqui, ó. Eu consegui vidro. Eu consegui dobradiça. Consegui bastante coisa. Consegui ficar vivo também, né? Que meu Deus. Pesquisar aqui o vidro. Ah, pesquisar isso aqui. Vamos pesquisar essas coisas. Já pesquisei dobradiça. Não tinha visto. Bom. Caramba. Olha, eu posso aprender a fazer filtro avançado. Isso aqui é da hora, hein? Despertador. Anzol de sucata. Basicamente, anzol de plástico. Porém, melhor. Mais rápido. Existente. Alcança distâncias maiores. Mais resistente e profissional. Olha, eu acho que eu consigo fazer a nova vara de pesca. Só precisa dar corda. Eu consigo fazer. Eu não acredito. Caraca, eu tô full avançado. O único problema pra mim tá sendo madeira. Só que madeira é só eu, tipo, ancorar numa ilha. E eu vou ter madeira lá. Aí já era. Planta a árvore primeiro. Então, pessoal, eu não posso fazer a parada de plantar a árvore. Esse tá sendo um problema pra mim. Corda. Agora a gente tem a dobradiça, né? Só preciso do prego. Prego dá pra fazer. Olha, acho que vai dar pra fazer sim, hein? Agora é corda. Acorda, Brasil! E agora... Nossa, tá faltando uma corda. E madeira. Tábuas. Preciso de tábua. Tá de noite? Acho que eu vou dormir. Hum, eu vou acordar morto de fome. Ah, minha batata não assou. Batata tá assando. Tá, cadê o peixinho? Brita peixe. Com batata. Sai! Não tá fácil. Eu tô gastando madeira à toa por sua culpa. Para com isso. Não vou gastar madeira, não. Vou deixar. Economizar madeira. Nada em volta? Nenhuma ilha? Nada em... Ah, passou o barril. Não. Folha era o que mais tinha, né? Só porque eu tô precisando de uma folha... Deixa quieto. Não falem nada. Só peço isso. Temos folhas que importam. Uma tábua. Falta uma tábua. Uma. Ali, ó. A nossa tábua está logo ali. À frente. Ai, tá preula... Não. Nossa senhora. O que aconteceu? Pra trás. Pra trás. Preciso de ajuda. Melhor cadeira. Imagina se não. Ela é a única. Tinha nada, Emily. Impressão sua. Ai, eu vou chegar ali e vou pegar a madeira na mão mesmo. Tô nem aí. Vem, madeira. Ae. Pior que eu não tenho nem espaço pra colocar, né? Essa parada é gigante. Pega. Eu pensei que a gente ia cair na água. Nossa. Tudo que a gente precisa. Tem uma ilha do lado. Espero que agora dê pra ficar morando na ilha. Não, Jeffina. Pelo amor de... Ou Jeff. Ou... Ah, não. Não acredito. Aqui. Tem que economizar. Ah, deixa eu ver. Nossa. Quanto barril. Qual que é o nome do novo tubarão? Tem nome? Já batizaram, já? Nossa, quanta madeira. Pega. Ah, agora eu consigo pegar madeira na ilha. O ruim? Que só por causa disso... Pera aí. Vai. Ativa. Ativa. Aqui. Ah, eu ia conseguir pegar. Eu vou pra essa ilha aqui, ó, galera. Minha nova casa. Meu novo lar. Minha ilha é minha vida. Tô chegando. Pera aí. Vou dar uma acelerada aqui no processo. Vai bater. Pera. Não, não, não. Bate não, bate não, bate não, bate não. Ah... Será que não tem nenhum outro lugar que dê pra eu subir? Aqui? Vamos lá. Deixa eu ver. É Jeffrey o nome? Sério? Ok. Eu tenho que fazer ele bater pra isso aqui virar, ó. Isso aqui tem que ficar de frente pra ilha. Mas não tá ficando. Eu não sei por quê. Deixa eu ver. Eu não tô sendo atacado. Pelo menos isso. Não pode falar, né? Não, não. Não quebra isso aqui, não. Isso aqui é caro. Tira. Tira da boca. Tira. Tira. Nossa senhora. Poguinho é pro lado. Vai quebrar, né? Vai. Espero que tenha parado. Tá de zoio. Eu não tinha visto essa pedra gigante. Será que eu consigo puxar o barco pro lado? Mesmo tendo... Conseguiu. Não acredito. Uh, terra firme. Abacaxi. Ah, dá pouquinha madeira. Eu pensei que dava bastante. Pior que o negócio fica batendo na pedra, tu fica a impressão que é o tubarão atacando toda hora. A melhor aquisição foi esse machado aqui. Nossa senhora. Consegui manga. Eu vou quebrar madeira. É o que eu mais quero. Mais preciso no caso. Porque agora eu só vou dar uma expandida mesmo no barco. Caramba, hein? Aí eu coloco isso aqui aqui. E aqui a gente vai plantar uma semente de palmeira. Abacaxi. Palmeira. Caraca, que louco. Consigo? Regado com sucesso. Nossa. Aí sim, hein? Agora tá sucesso o negócio. Vou ficar aqui ancorado até eu conseguir pegar bastante madeira e dar uma ampliação. Ah, tem uma coisa que eu queria testar. Sai. Nossa, não quebra isso aqui não, maluco. Meu Deus do céu. A âncora tá aqui. Se ele quebrar isso aqui já era. Tem uma paredinha menor aqui. Será que ela protege do ataque de tubarão? Eu só queria saber isso mesmo. Cerca. Aqui, ó. Acho que seria isso daqui. Essa cerca. Ela protege, será? Porque daí eu coloco o cerca em volta do barquinho. Se proteger. E aí Tchau.